Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra conferência. E aí, beleza? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo, tá bacana. Beleza, então. E aí, gente, beleza? Bom, eu sou o Lucas Tesc, talvez conhecido mais por Tesc ou Racer XDL. E eu vou dar uma palestra de como hackear satélites, tá? Então, essa palestra é um pouquinho... Eu já mudei bastante essa palestra, tipo, porque geralmente se eu falo exatamente tudo que eu quero falar não dá tempo. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu acho que tá funcionando, né? Tá legal. Tá dando pra ver aqui. Beleza. Então, o título é um clickbait, né? Tipo, hackeando satélites da NASA. Tipo, não tá tecnicamente errado, mas não é exatamente talvez o que vocês estão pensando. Então, eu vou começar me apresentando, tá? Eu sou o Lucas Tesc, eu trabalho com desenvolvimento de software. Então, hackear satélites é um hobby. Não só satélites, é sistema de telecom em geral. Então, no final da palestra vai ter um link lá pro meu blog, lá pra minha página, que tem vários hackings. Eu tenho pesquisas na área de RF, eu tenho muitas. Então, eu tenho como subir uma torre de celular em casa, como hackear satélite, como fazer engenharia reversa de dispositivos de IoT e uma porrada de coisas. Tá? Então, isso é um hobby. Não é o que eu trabalho no dia a dia. No dia a dia, eu trabalho como programador de back-end. E muita gente me pergunta se eu tenho alguma formação. A única formação que eu tenho é uma técnica eletrônica, embora eu já tenha feito faculdade quatro vezes e não tenha terminado nenhuma delas. Bom, eu vou começar a palestra, então. Tá? Então, aqui é um satélite da NASA. Eu vou focar no GOIS, tá? Que é esse satélite que tá na telinha aí. Então, qual que foram as motivações pra começar a hackear satélites, cara? O processo inteiro de hardware e software, eles funcionam mais ou menos igual em qualquer sistema de telecom, tá? Seja uma comunicação simples de, sei lá, Bluetooth ou uma comunicação via satélite, as coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira, tá? Então, tudo que eu aprendo pra, tipo, por exemplo, fazer uma engenharia reversa num protocolo de Bluetooth, por exemplo, que é um protocolo mais comum, também pode ser aplicado pra satélite. Além disso, as comunicações espaciais, elas seguem um padrão, tá? Esse padrão se chama CCSDS, tá? É um padrão de telemetria espacial. Tem alguns satélites com exceções. Obviamente, satélites militares usam protocolos proprietários. Mas, no geral, satélites é de, por assim dizer, uso mais público. Não necessariamente público a dizer, tipo, qualquer pessoa pode usar, mas os satélites de uso declarado, por assim dizer, eles usam essa especificação CCSDS. Então, seja o GOIS, por exemplo, que é um satélite meteorológico, ou, por exemplo, sei lá, sonda espacial Voyager, eles seguem essa especificação pra mandar telemetria. Não tem muita coisa na internet sobre processamento digital de sinais. Então, eu no começo tive bastante dificuldade pra conseguir começar nessa área, justamente porque, cara, conteúdo quase não tem. E isso, geralmente, é porque na área de processamento digital de sinais, boa parte das coisas que você tem, tipo, sei lá, você escrever um código pra fazer um filtro de sinal. Esse código desse filtro de sinal, talvez seja mais rápido do que o resto do mercado. E, na maior parte dos mercados, isso não seria muito problema, você ter um produto um pouquinho melhor. Mas, no caso do processamento digital de sinais, pode ser que esse seu filtro, que é 5% mais rápido do que o mercado, vale 5 milhões de dólares. Então, a maior parte das coisas de processamento digital de sinal estão guardadas às sete chaves. E hoje, existe muito o SDR no mercado. Então, o SDR é rádio definido via software. Eu coloco relis mortais porque tem muita gente que fala, não, mas você tem, você já tem já há 20 anos, por exemplo, o SRP pra vender no mercado. Ah, beleza. Qualquer um pode comprar um SRP desde que tenha 50 mil dólares. Então, quando eu falo acessível a relis mortais, eu falo, tipo, por exemplo, qualquer pessoa que tá aqui no chat assistindo conseguir ter poder aquisitivo pra comprar um SDR. Então, isso daqui é como funciona o SDR. Esse daqui é um bloco, na verdade, um diagrama de blocos especificamente do RTL-SDR, que é o SDR, acho que, de mais baixo custo que existe no mercado. Ele é extremamente comum. Ele, na verdade, não era pra ser... Ele não foi feito inicialmente pra ser um SDR, ele foi feito pra ser um dispositivo de captura de TV. Então, vocês podem ver que ele tem um... Eu não tô enxergando, cara, meu próprio slide. Ele tem em... Na entrada ali, ele tem um LNA, que é um amplificador de ganho variável, tá? O amplificador, ele é controlado via software, pra você... Você tem sinais, às vezes, mais fortes, sinais mais fracos, e você talvez queira ajustar de acordo com o que você tá observando. Aí você tem um filtro de rastreio. Então, geralmente, seu SDR, ele vai ter uma banda fixa que você pode receber. Então, por exemplo, no caso do RTL e SDR, você consegue monitorar 2 MHz de banda instantânea, tá? Então, esses 2 MHz de banda instantânea que você consegue monitorar, você não tem por que receber naquele seu conversor na loja digital mais do que isso no negócio. Então, você tem um filtro ali que fica exatamente filtrando essa parte ali. Aí você tem um mixer, que é esse desenho desse X aí, com uma bola com um X. O mixer, o que ele vai fazer? Seu sinal, o sinal de RF que você tá recebendo, sei lá, você tá recebendo TV digital. TV digital, a frequência varia, mas vamos chutar que ela tá em 400 MHz. A TV digital, ela tá sendo transmitida em 400 MHz, só que o sinal efetivo da TV digital tem mais ou menos 5, 6 MHz de largura. Então, qual que são as duas alternativas pra você receber? Você pode ter um conversor na loja digital que funcione a 600 MHz e receber tudo isso daí, só que você vai receber um monte de dado que você não precisa. Você só tá interessado em 6 MHz, que é o seu canal. Ou seja, se o seu canal tá sendo transmitido em 500 MHz, você tá interessado na faixa de 497 a 503 MHz. Você não tá interessado no resto. Esse mixer, o que ele faz? Ele faz o papel de pegar esses 500 MHz e transformar em 6 MHz. Porque daí, a sua faixa, em vez de estar em 497 e 503, ela vai estar agora em 3 e 9 MHz. E aí, o seu conversor na loja digital só precisa ver 9 MHz, ele não precisa ver 500 MHz. Isso aqui é o que a gente chama de sintonizador. Então, o sintonizador da sua TV faz exatamente isso. Tem um mixer lá dentro que faz essa conversão de uma frequência alta para uma frequência mais baixa. Aí você tem um filtro, que eles chamam... Aqui tá escrito IFFilter, que é o filtro de frequência intermediária, que é depois que você fez esse... Você converteu aquele sinal de 500 MHz para um sinal de 6 MHz, você vai querer filtrar ele em 6 MHz para só ter a parte que você quer. Então, beleza, você faz o filtro ali nessa frequência intermediária que é a que você está acessando. E logo depois você tem outro amplificador, que é... Todos esses processos, você tem aqui dois filtros e um mixer. Esses processos têm perda de sinal, tá? Perda de intensidade de sinal. Então, você provavelmente vai querer ter depois um amplificador para poder recuperar um pouco da potência desse sinal lá. E logo depois você tem o segundo bloco, que é o bloco do RTL, que é onde tem o conversionário digital. Então, para quem mexe com o Arduino, o conversionário digital, tipo, é exatamente a mesma ideia do conversionário digital do Arduino. Você entra com o sinal analógico e ele converte isso daqui em bits para você poder analisar via software. Tá? O conversionário digital, especificamente, do RTL SDR, volta a 28 MHz, tá? Ele é de 8 bits. E você pode ver que ele tem um bloquinho de DSP. DSP é Digital Signal Processors, ou seja, processador de sinal digital. Isso daqui, o que ele faz? Ele faz uma operação que é transformar esse sinal digital, que eu estou reconvertendo aqui do analógico, em um número complexo. Mais para frente eu vou explicar por que ele faz isso daqui. Mas você basicamente está fazendo essa operação. Você está pegando o sinal de entrada e você está multiplicando simultaneamente por um seno e por um cosseno de uma frequência específica e depois fazendo um filtro passa-baixo. E aí você sai desse bloco do RTL SDR com dois sinais distintos que a gente nomeia I e Q, que é a parte real e a parte complexa. Eu vou explicar mais para frente por que disso. Então, isso aqui é o bloco do RTL SDR. Então, à esquerda a gente tem o R820 T2, que é o sintonizador. E à direita a gente tem o chip de captura de dados, que é o RTL 2832. Então, vamos começar listando alguns SDRs open source. Eu coloquei source, entre aspas, dupla, porque não necessariamente ele tem código-fonte de filmer, mas eles são os aceitos pela comunidade de software livre como os mais abertos, por assim dizer. Alguns deles têm esquemático, então você consegue montar em casa se você quiser, embora seja relativamente complexo montar um SDR em casa. Outros deles, não. Mas, em geral, todos eles têm pelo menos a camada de driver open source. Então, isso significa que você pode rodar no seu Linux, no Mac ou no Linux, ou no Windows. Então, o mais comum foi o que eu comentei, o RTL SDR. A gente tem seis gerações de RTL SDR aqui. Você pode reparar que os três primeiros são dangles de captura de TV digital. Por que esse dangle ficou famoso? Primeiro, porque ele é muito barato. Na época que eu comprei o primeiro dangle deles custava 5 dólares, ou seja, mesmo com a cotação de hoje ainda são 25 reais. Eles são extremamente comuns. Então, na China, isso aqui vende a rodo. E eles não são feitos para ser um SDR. Só que assim, vocês podem reparar que em cima deles está escrito que além de TV digital, eles recebem rádio FM. E rádio FM é um negócio bem simples de receber. O pessoal, para economizar custo no chip, para não ter um demodulador de FM, decidiu fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso daqui, ter um jeito dentro desse chip aqui, de eu pegar as amostras do conversão na hora digital brutas. Por quê? Processar via software FM num computador na época que lançou isso aqui era bem tranquilo. Tipo, qualquer computador tem capacidade de processar um rádio FM. Então, quando você pega e instala o software desses dangles, você pode escutar via TV digital ou rádio FM. O rádio FM é feito tudo via software. Então, o programa que está rodando na sua máquina é que está demodulando FM, não o hardware em si. E uma pessoa descobriu, eu esqueci o nome da pessoa agora, eu sempre esqueço de colocar na palestra. Uma pessoa descobriu isso e falou, cara, interessante, eu posso conseguir ler e usar isso daqui como um SDR. E aí, isso daqui virou o STR mais comum. Então, a faixa de frequência que ele opera é de 24 MHz a 1.7 GHz. Cada um deles tem uma característica diferente. Tipo, se vocês forem querer comprar para começar, para brincar com o SDR, eu sugiro a geração 6 do RTL-SDR.com, tem tipo link em cima do SDR, porque ele é otimizado para SDR. Então, funcionalmente ele é igual aos outros, mas ele tem alguns filtros, tem uma fonte de alimento, um regulador melhor, tipo, a qualidade dele é melhor, então ele consegue funcionar melhor nesses 24 a 1.7 GHz. O conversional digital deles é 8 bits, assim como mostrado no esquema anterior, e ele consegue ler 3.2 milhões de amostras por segundo em formato IQ. Então, ele lê em paralelo o número complexo, são 3.2 milhões de amostras complexas por segundo. O outro é o AirSpy. O AirSpy é feito especificamente para a sua SDR. Ele é um dos melhores SDRs de receive only que existe no mercado. Tem outro modelo agora também, que eu não coloquei aqui, que é o AirSpy HF+. Eles funcionam na mesma frequência do RTL-SDR, 24 MHz a 1.7 GHz. Isso é porque o sintonizador é exatamente o mesmo dele. Só que a resolução é mais alta. Em vez de 8 bits, ela é 12. Então, em vez dos números das amostras serem representadas de 0 a 255, elas são representadas agora de 0 a 4096. Então, você tem uma precisão maior, uma sensibilidade maior. Além disso, o AirSpy R2, ele consegue ler 10 milhões de amostras por segundo. E o AirSpy Mini, 8 milhões de amostras por segundo. A firmware dele é open source, então tem no GitHub deles, então você pode trocar a firmware, pode customizar, pode fazer o que quiser. O hardware, não. A gente tem o Hacker RF, talvez para o pessoal que está assistindo, esse daqui é o mais conhecido, do Great Scott Gadgets. Ele, na real, acho que foi, ele veio antes do RTL-SDR. Ele é um half duplex transceiver, ou seja, ele transmite e recebe. Você pode tanto transmitir sinais quanto receber, só que ele é half duplex, ou seja, ou você transmite ou você recebe. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. A faixa de frequência dele, ele funciona de 1 MHz até 6 GHz, então, cara, ele é muito abrangente. Ele pega todas as faixas de Wi-Fi. E, cara, eu arrisco dizer que praticamente qualquer coisa consumer grade ele consegue pegar, porque 1 a 6 MHz, a 6 GHz. O conversor na lógica digital dele é 8 bits, então ele consegue, todo sinal que ele recebe, ele recebe 8 bits, e o transmissor dele é de 10 bits, tá? Embora os dois bits adicionais não são expostos pelo lado do software que roda na máquina. Então, efetivamente, ele é 8 bits para cada lado. Ele consegue ler 20 milhões de amostras por segundo, ou seja, é o dobro do AirSpy, e o hardware e o software são open source. Então, tem totalmente todo o esquemático dele e ele é feito para ser hackeável. Então, dentro dele, ele tem vários headers para você colocar outros hardwares lá. Inclusive, um hardware muito conhecido de ad-in para ele é o PortaPack. O PortaPack é uma placa que você encaixa em cima do HackRF para você não precisar de computador. Então, coisa simples, tipo, você quer fazer um replay a tech, você quer gravar o sinal do controle e depois você quer repetir ele. Cara, o PortaPack faz isso e você só precisa ligar ele no Powerbank, você não precisa do computador, não precisa de nada. Então, tem várias coisas disso daí. A gente tem o Lime SDR, que é o... ele é bem recente. Esse daqui é o Lime SDR Minim, eles têm a versão USB também, que é um pouco maior. Ele funciona de 10 MHz a 3.5 GHz. Tanto o conversor analógico digital quanto o digital analógico dele é 12 bits. E ele funciona 30.72 milhões de amostras por segundo. O Lime SDR USB, inclusive eu tenho ele na minha gaveta aqui, ele é 61.44, exatamente o dobro desse daqui. Ele é um transceiver full duplex, ou seja, você transmite e recebe ao mesmo tempo. E também open source, firmware e hardware. Esse Lime SDR Mini tem só um TX e um RX. O Lime SDR USB, que é uma versão um pouquinho mais cara dele, ele é dois TX e dois RX. E os quatro pontos funcionam ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue transmitir dois sinais e receber dois sinais exatamente ao mesmo tempo. Eu acho que vale mencionar também que eles dão um mega apoio para a comunidade. Tipo, meu, eles me mandaram uma porrada de hardware deles na faixa para eu poder testar e fazer artigo e ensinar o pessoal. E eles, na verdade, são a empresa que vende o chip, que é o LMS. Que é esse chipzinho aqui, que está aqui. Eles fizeram simplesmente SDR aqui de baixo custo. Eu acabei de ver que falaram para falar os preços, né? Eu geralmente coloco os preços, mas... RTLSDR, o Gen 1, você vai achar por, sei lá, 4, 5 dólares. Aí vai variar muito, AliExpress e tudo mais. O Gen 6, que é o que eu recomendo, se eu não me engano, ele está na faixa de 20 dólares, tá? Você compra no site deles. O Airspy... Lucas? Pô, até a gente veio meu vídeo aqui, achei que era eu. Não, Lucas? Caiu, ele caiu, peraí. Deixa eu falar com ele. Foi falar da NASA, a NASA derrubou ele, pô. Dei mensagem para ele aqui, pô. A edição, já perdeu. Perdeu com a edição. Perdeu com a edição. Vamos torcer para que tenha sido só o link, né? Que a NASA derrubou dele. Exatamente. Ele está chegando aí, galera. Relaxa aí, ele deve estar... Aproveita aí, galera. A gente teve um probleminha no grupo do Telegram lá. Eu até postei o link de novo. E o grupo do Telegram lá, eu estava com o problema do Captcha. E ele tirou o Captcha lá, para que vocês possam entrar. Então, quem caiu foi expulso lá. E aí, agora vai voltar lá, por enquanto. Devemos deixar hoje sim, porque tinha entrado muito bot esses dias. Beleza? Mas agora já voltou o Lucas aí. Vamos continuar com a palestra aí. Vai lá, Lucas. Você está falando do preço do Lime SDR. O preço do Lime SDR, tá. Então, o Lime SDR, ele está na faixa... Esse Lime SDR Mini, que é o que está na foto aí. Ele está na faixa de 199 dólares. Às vezes, eles fazem alguns descontos. E o Lime SDR USB, que é o que tem 2TX e 2RX. Ele está na faixa de 300 dólares, tá. Eles são, talvez, os mais caros daqui. Só que eles também são os que mais dá para usar. Então, esse Lime SDR Mini, por exemplo, é um dos que dá para usar para poder fazer rede de celular. Tá. Então, para quem quer brincar com rede de celular em casa, esse daí é bem massa para isso. Lembrando que é altamente ilegal fazer isso no Brasil e em qualquer lugar do planeta. Então, tomem cuidado com o que vocês vão fazer. E eu falei aqui desse MSPS, né. Milhões de amostras por segundo. Eu caí de novo? Ou não? Não estou online, né. Ok. Eu paguei de mil ouvidos aqui no feed aqui do áudio. Eu falei, bom, beleza. Então, o que são esses milhões de amostras por segundo, tá. Essas milhões de amostras por segundo são, é um assunto mais complexo para explicar. Mas, em resumo, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que se eu tenho, por exemplo, esse Lime SDR Mini, que consegue ler 30.72 milhões de amostras por segundo, ele consegue ver efetivamente 30 MHz do espectro. Ou seja, se eu sintonizar, por exemplo, em 500 MHz, como eu dei de exemplo, eu vou conseguir ver de 485 até 515 MHz, tá. Então, isso daqui, ele é diretamente ligado ao qual é a banda instantânea que eu consigo observar. Então, continuando aqui. Aqui, é uma recepção de uma imagem de satélite de baixa órbita, tais, aqui é do Meteoro. Eu acho que, inclusive, faltou um slide aqui no meio do caminho. Isso aqui, qualquer pessoa consegue receber com o RTLSDR, que é o mais baratinho que tem, tá. O RTLSDR, ele consegue ver qualquer coisa entre 24 MHz e 1768, ou seja, 1.7 GHz. Esse satélite se transmite em 137. Então, além de você conseguir receber com o SDR barato, ele é fácil de você construir a antena para receber isso daqui. Então, esse daqui é o Meteor. Isso daqui é a antena que você pode fazer em casa para receber. Essa daqui é a Quadrifiliar Helix, que é a QFH. Ela é meio complexa de construir. E hoje, tem uma que fizeram, que chama V-Dipo, tá. Essa V-Dipo é a mais fácil de construir, porque ela é literalmente dois fios em V, tá. Então, ela é bem fácil de construir. Para quem quiser receber, tipo, esses satélites de baixa órbita, cara, é super tranquilo. Satélites de baixa órbita, eles dão volta na Terra, então... Eles não estão sempre transmitindo disponíveis. Então, você precisa de um software, tipo, o G-Predict, ou algum software para rastrear o satélite, para saber quando que ele vai passar em cima da sua casa, para você poder receber esse sinal. Mas é super fácil de receber com RTL e SDR, com uma antena V-Dipo. Aqui eu coloquei também a sugestão de filtro passar-banda. Não é necessariamente necessário, tá. Nossa, necessariamente necessário é foda, mas... E não é muito necessário. Você melhora seu condicionamento de recepção, mas o SDR tem filtro interno, então, geralmente, você consegue receber. Foi como eu comecei a receber, né? Então, cara, olha, essa daqui é a imagem aqui da América do Sul. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo o Oceano Pacífico. Dá para ver um pouco do Brasil aqui, o... Aqui do lado direito aqui, se eu não me engano, o rio... Eu posso estar errado, cara, eu estou mal de geografia, mas eu acho que o rio Paraguai aqui é o rio que separa o Paraguai do Brasil, né? Onde está a Itaipola no canto. E esse daqui, por exemplo, esse daqui é o satélite, tá. Então, é o satélite que transmite isso aí. Esse daí é o Meteor MN2, tá. Ele... O MN2 foi descontinuado, mas a gente tem o M2N2, que foi o que substituiu ele. Então, ele é uma resolução de 10 bits, tá. Ele transmite 1 km por pixel. A modulação dele é QPSK, tá. Eu vou falar um pouco depois disso aqui. E ele transmite três canais. Infravermelho, infravermelho próximo e luz visível, tá. Os canais infravermelhos, eles são... São canais térmicos, tá. Então, ele diz qual que é a temperatura da superfície da Terra. E o canal visível, geralmente, é o canal da luz vermelha, tá. Com essas informações, você consegue gerar uma imagem de cor falsa para saber o que é oceano, o que é nuvem. Então, essa imagem aqui é uma imagem de cor falsa gerada com o canal vermelho e o canal infravermelho térmico, tá. E ele tem um sistema de correção de erro, porque ele é digital, tá. Então, ele usa um decodificador Viterbi e uma correção de erro chamada Reed Solomon. Para quem não conhece, o Reed Solomon é o mesmo que é usado em CD, no QR Code, uma porrada de coisa. Então, aqui são os três canais, tá. Então, você tem o infravermelho próximo, o infravermelho longo e o visível, tá. Então, vocês podem ver que as imagens são bem distintas, tá. O que muda entre o infravermelho próximo e o infravermelho longo é a faixa de temperatura que ele consegue pegar. Então, o que que... O que que você consegue inferir disso daqui? O infravermelho... O infravermelho aqui, você diz qual que é a temperatura na superfície da Terra. O que que a temperatura te diz? O oceano é notavelmente mais frio do que a superfície terrestre de Terra. Então, se você pegar aqui, por exemplo, você consegue ver nitidamente a faixa onde tá a Terra e onde tem oceano. E assim como as nuvens. Então, se você pegar um gradiente de temperatura, você tem que o mais frio são as nuvens. As nuvens geralmente estão em temperaturas super negativas, tipo menos 200 graus. Você tem o oceano, que não é super frio, ele vai tá na faixa ali de 10 graus, 8 graus, aí depende de onde você tá. E você tem a superfície da Terra, por assim dizer, tipo o solo. O solo vai tá um pouquinho mais quente, que geralmente vai tá em torno de 20 a 30 graus, aí dependendo de onde você estiver. Então, só analisando a temperatura, você já consegue saber o que que é oceano, o que que é nuvem, o que que é terra. E aí você pode usar o canal visível pra você conseguir diferenciar algumas coisas dentro do oceano ou na Terra. Por exemplo, qual que é a profundidade do oceano, ou, por exemplo, aonde tem cidade e onde não tem. E aí você consegue gerar uma imagem de cor falsa dessa daqui. Então, aqui tem algumas amostras. Então, vocês podem ver que tem um contraste bem grande entre solo e oceano. E aí a gente tem aqui alguns lugares aqui. Então, a gente tem a Itaipu aqui, como eu falei. Assunção. E aí tem aqui, ó, Floripa, Joinville e Curitiba. Dá pra ver aqui. Esse satélite aqui, ele não dá exatamente muito detalhe, mas essas manchas aqui costumam ser cidades, tá? São Paulo geralmente é a mais notável. Ou Curitiba, aqui no meio da nuvem. Aqui tem uma mancha cinza no meio da nuvem branca. Geralmente cidades são bem destacáveis da vegetação. E tem um gradiente de temperatura bem diferente. Então, isso daqui é recebendo no Windows, tá? No SDR Sharp. O SDR Sharp, acho que é o melhor software para Windows que tem para usar SDRs. Esse daqui é o sinal do Meteor MN2. Então, está sendo recebido em 137.9 MHz. E vocês podem ver que eu estou vendo aqui uma faixa mais ou menos de 2 MHz, que eu estou com RTL-SDR ligado aqui. Mas o meu sinal de interesse aqui é bem pequenininho. É mais ou menos 120 KHz, tá? E aqui do lado eu tenho um plugin para o SDR Sharp, que é o demodulador do Meteor, para eu poder pegar isso aí. Pegar dentro do SDR Sharp, que eu estou recebendo isso daqui, e receber a parte, os bytes saindo do satélite. Porque são os satélites que transmitem digital. A gente tem outro satélite também, que é o NOAA-N Prime. Eu não costumo falar muito dele. Ele é muito mais fácil de receber. Ele é um sinal analógico. Então, vocês conseguem perceber que ele é um sinal analógico só pelo ruído que tem aqui no começo e no fim. De novo, uma imagem do Brasil. Qual que é o problema dele? O problema é que todos os satélites NOAA-N Prime, eles já estão pelo menos 8 ou 9 anos descomissionados. Então, eles estão rodando a Terra, eles estão transmitindo ainda, mas em qualquer momento eles podem parar de funcionar. Eles são satélites que, acho que o último foi lançado em 1988. Então, eles são satélites bem antigos, e todos eles já foram descomissionados. Mas você ainda consegue receber alguns deles. Se eu não me engano, é o 15, o 18 e o 19, eles estão ativos transmitindo. Então, se vocês quiserem rastrear, vocês conseguem ver o 15, 18 e 19, eles ainda transmitem alguma coisa. E aí, aqui, já é um outro software, aqui é o GQRX. Esse aqui roda em Linux e Mac. Esse é o sinal do NOAA-N. Então, ele é um sinal analógico. Ele tem uma característica notável, que se você pegar um radinho de mão e sintonizar em 137 MHz, é muito notável de você saber que o satélite está transmitindo, porque ele parece que é um relógio transmitindo. Você escutou um tec, 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 que é a característica do sinal analógico que ele transmite. E aí, outra característica interessante aqui que vocês podem ver, isso daqui é o espectro em, sei lá, acho que 5 minutos de recepção. Vocês podem ver que está torto aqui, ou seja, a frequência do satélite que ele está transmitindo está mudando. Isso daqui é efeito Doppler do satélite. Então, você consegue também analisar isso daí, porque o satélite, como ele está dando volta na Terra, em algum momento ele está se aproximando de você, então a frequência começa a subir, e em outro momento ele está se afastando de você, então a frequência começa a diminuir. Então, você consegue notar bem legalzinhos aqui. Então, esse daqui é o GQRX, esse daqui roda em GQRX. Ele roda em Linux, Windows e Mac, embora no Windows eu sugiro usar o SDR Sharp mesmo, e ele é o padrão para Linux, ele também é muito bom. Então, vamos usar o Goiz. Por que eu pulei para o Goiz? O Goiz é um satélite que transmite em uma frequência muito mais alta. Enquanto aqueles outros transmitem em VHF, que é 130 MHz, o Goiz transmite em 1.6 GHz. Ele transmite em uma banda muito maior, então o Goiz 16, que é o que eu recebo atualmente, ele transmite em quase 1 MHz de banda. Então, ele transmite muito mais dados. E ele é um satélite geoestacionário. Então, qual é a vantagem dele ser um satélite geoestacionário? Primeiro, para eu receber em frequência alta, eu provavelmente preciso de uma parabólica. Para um satélite de órbita baixa, o satélite está se movimentando. Cara, eu tenho que acompanhar um satélite de órbita baixa com uma parabólica. Isso é muito ruim de fazer, muito caro. Com um satélite geoestacionário, não. Ele está parado no céu. Então, independente do momento do dia, o ponto fixo no céu onde eu vejo ele, ele está exatamente no mesmo lugar. Então, eu simplesmente aponto a parabólica uma vez e está lá. Então, ele é fácil de fazer isso. E segundo, que por ele ser já estacionário, ele está a mais ou menos 40 mil quilômetros de altitude. Isso significa que ele consegue ver a superfície da Terra inteira. Então, aqui é o hardware que eu uso para recepção. Do lado esquerdo é a antena do meu amigo Luigi. Ela é uma antena da Aquarius, de Wi-Fi. Tem uma modificação que você tem que fazer na antena de Wi-Fi. Se vocês conseguirem reparar na foto, tem uma fita Hellerman ali, ou enforca-gato, ou abraçadeira, não sei como é que cada um chama aí. Porque tem algumas modificações que você tem que fazer para ela funcionar em 1.6 GHz. Eu, a primeira vez que eu recebi, eu usei uma parabólica de 1.9 metros. É uma parabólica de TV, banda C. Custa, sei lá, R$150 no mercado. Se achar rodo aqui no Brasil. E ela é super leve, tá? É super fácil de montar. Amplificador mais filtro. Então, cara, para receber o GOS, é necessário você ter um amplificador e um filtro. Justamente por causa da frequência. 1.6 GHz é muito próximo da frequência de Wi-Fi e de frequência de alguns pagers, tá? E um SDR que suporte essa frequência, tá? O RTL-SDR consegue receber tranquilamente. Não recomendo. Eu recomendo só se for o RTL geração 6, né? Que ele é mais otimizado para essas frequências altas. Mas... Você consegue receber mesmo com a RTL-SDR. Aqui é o guia de onda que eu fiz. Então, essas antenas aqui, parabólicas, que nem eu usei, ela é feita para a banda C. A banda C é em torno de 4 GHz. Então, eu precisei modificar e fazer esse negocinho aqui na ponta aqui. É... Quem já conhece dessa parte de RF, já deve ter visto, até acho que em filme, quem assistiu Mr. Robot e tudo mais, antena de Wi-Fi com lata de Pringles, tá? Inclusive, não dá para fazer mais porque a Pringles mudou a lata deles, mas em algum momento dava. E é engraçado que a lata de Pringles tinha o tamanho exato para você fazer uma antena direcional perfeita para Wi-Fi, de 2.4 GHz. No caso do Goiz, nós temos esse caso que é a antena de... A lata de Neston, tá? Então, a lata de Neston, acho que de 500 gramas, ela tem o tamanho exato para receber o Goiz, cara. Eu ainda acho que é uma teoria... Para quem é conspiracionista, tipo, eu acho que o pessoal do Neston, da Nestlé, né? Da... Eu não sei agora qual é o holding da Nestlé. Eu acho que eles também fazem recepção de satélite em 1.6 GHz. Então, eles fazem lata de Neston já no tamanho ideal para todo mundo poder fazer em casa. Mas eu comprei uma porrada de Neston. Então, a maior parte eu não comi, mas é só para pegar essas latas aí. Então, é uma guia de onda, é extremamente fácil de fazer. Literalmente, tem uma calculadora de guia de onda, tipo, tem uma posição específica, mas é um fio lá dentro. Aí tem o filtro. Eu já recomendei vários filtros, eu já usei muitos filtros, mas, cara, se você quer receber o Goiz, usa esse daqui, tipo, esquece qualquer outra coisa. Ele não é muito barato, ele custa em torno de 40 dólares. Ele é um amplificador com filtro específico para receber o Goiz, tá? No Elec também é outra empresa que suporta, que ajuda muito a comunidade. Tipo, eles sempre me mandam todos os amplificadores novos que eles fabricam para eu testar. Quando eu fui comprar o Soulbird Goiz, que eu queria testar aqui, o engenheiro deles veio para mim e falou, eu conheço você, cara. Você é o que faz o OpenSavage Project. Cara, eu quero, se você aceitar, eu vou te dar um, então, desses amplificadores. Então, eu ganhei de presentes aqui. E, assim, te evita muito trabalho, tá? Fazer o filtro na mão e fazer o amplificador na mão é possível, mas vai te dar muito trabalho, você vai gastar muito dinheiro. É muito mais prático comprar um filtro desses daqui, tá? Então, hoje eu só recomendo, cara, quer receber o Goiz, compra esse filtro, cara. 40 dólares não é exatamente muito barato, especialmente com o dólar agora 5 e pouco, 5 reais, mas te evita muito problema. Aqui, eu montei uma caixinha, né, para colocar atrás ali. Idealmente, esse filtro e o amplificador tem que estar o mais próximo possível do seu feed. Então, ele está aqui dentro, tem simplesmente, sei lá, 5 centímetros de fio ali entre os cabos ali. E vamos à recepção e à demodulação, tá? Isso daqui é o espectro de transmissão do Goiz 16. Isso daqui é visto do HackRF. Então, eu não vou dar muito detalhe, mas o sinal que eu recebo é esse daqui, tá? Esse 1694 aqui no canto. Você tem o GRB, que tem, cara, ele tem 10 MHz de largura, tipo, ele tem os melhores produtos do satélite, só que é bem complexo de receber. Esse daqui é o que, geralmente, o pessoal recebe. Então, posiciona a antena, liga lá o SDRzinho, você tem que conseguir encontrar esse sinal aqui. Então, tudo isso daqui é o espectro inteiro que o Goiz transmite. Cada pedaço desse sinal é um sinal diferente. Aqui é o fluxo de demodulação usando o GNU Radio. O GNU Radio, cara, é um software muito bom para fazer SDR. Você monta simplesmente com diagrama de bloco. Então, tá vendo? Tem o filtro aqui, recuperador de clock. Aqui eu estou usando uma gravação, mas tem um bloco para receber RTL SDR, HackRF, Lime SDR. Cara, é muito bom para quem quer começar a brincar. Roda no Windows, no Linux, no Mac. Eu nunca tentei, mas deve rodar também, tá? E você não precisa de um SDR, tá? Você pode baixar uma gravação. No meu site tem uma porrada de gravações do Goiz e tudo mais. E você simplesmente brinca com a gravação local. Você não precisa de SDR nenhum. Aqui é a recepção do Goiz, então a constelação dele. Então, isso daqui quer dizer que eu estou recebendo o sinal. Ele é um sinal BPSK. Então, ele é um sinal binário. Ou seja, tudo que está aqui do lado esquerdo é um sinal possivelmente zero. Tudo que está do lado direito aqui é um sinal possivelmente um, tá? E, obviamente, você pode ver que isso daqui é um sinal meio probabilístico. Tipo, porque esse ponto aqui não está exatamente no 1. E esse não está exatamente no menos 1. Tipo, ele varia. Porque tem ruído no que eu recebo e ele muda qualquer probabilidade. Mas eu consigo mais ou menos falar, tipo, ah, os pontos que estão aqui geralmente são zero. E os pontos que estão aqui são geralmente um. Dado que eu estou aí, eu tenho o processo de decodificação. Então, eu fiz um software. 100% software livre, tá? Ele está aberto lá. Eu acho que eu librei ele na licença Apache ou MIT. Ele é feito em Go, tá? Ele começou feito em .NET, em C Sharp. Eu migrei ele todo para Go. Ele roda no terminal. Tipo, você pode rodar ele no Raspberry Pi. Pode rodar no Windows. Pode rodar no Linux. Aonde você bem entender. Ele suporta todos os SDRs que eu falei ali. O HackRF, o RTL SDR. Suporta o Lime SDR. Tipo, qualquer SDR que você quiser. Suporta a gravação também, se você quiser rodar local. E ele faz toda a parte de demodulação do satélite, tá? Ele faz tudo o que precisa fazer. E ele gera imagens como essa. Tá? Essa imagem é de cor falsa também. Só que tem um algoritmo bem massa para conseguir deixar ele bem mais realista. Então, você pode ver que é uma imagem de cor falsa. É uma imagem da Terra plana, tá? Eu estou provando aqui para todo mundo que a Terra é plana. Brincadeira, né? Tipo, a imagem que você recebe do satélite, ela é esférica. Isso daqui é uma imagem reprojetada. Porque, para sentido meteorológico, é melhor uma imagem desse jeito aqui. Então, vocês conseguem ver que isso daqui é tudo que o Goiz consegue ver. Ele consegue ver, inclusive, um pedaço da África aqui. Tá? E a América do Norte e a América do Sul inteira. Então, cara, é sensacional. Tipo, o software, ele gera tudo. Até overlay de mapa e tudo mais. Porque isso o satélite não manda. Então, aqui é a parte vermelha, tá? Então, assim como o Meteor, ele manda vermelho, ele também manda aqui, no Goiz 16. E aqui é a parte infravermelha térmica. Então, aqui é outro produto que o software gera. Tipo, produto quando eu falo uma imagem, né? E aí, aqui embaixo, eu tenho uma escala de temperatura em Kelvin. Então, de 173 Kelvin a 373. Isso daqui é uma imagem com sentido meteorológico, tá? Então, essa daqui é a faixa de nuvens, onde a precipitação da nuvem é relevante, meteorologicamente falando. Então, eu posso estar totalmente errado se tiver meteorologista aqui online, provavelmente, vai me matar por causa disso. Mas, basicamente, aqui, conforme próximo do vermelho a si, ou seja, quanto mais próximo dessa faixa de temperatura, maior a chance de chover, tá? Existem muitos outros fatores que influenciam nisso, mas, geralmente, você pode fazer uma extrapolação disso daqui. Isso daqui é uma das coisas que o software gera. E tem o GRB, também. O Open Satellite Project tem um gestor para o GRB, embora eu, pessoalmente, nunca consegui receber ele. A comunidade do Open Satellite Project tem, acho que, quatro pessoas que conseguem receber. Então, eu fiz o software para receber. Isso daqui é a imagem do sol. Então, como ele é um satélite de ar estacionário, essa imagem não está sempre disponível, porque, afinal, o satélite está sempre apontado para o mesmo lugar na Terra. Ou seja, quando estiver de noite, você não consegue ver o sol. Então, isso daqui é uma das imagens que vem do sol. Tipo, é a minha ideologia para conseguir o GRB, justamente para conseguir essas imagens aqui. Porque essas imagens são maravilhosas, o sol. E aqui, por exemplo, uma imagem aqui. Não fui eu que ingeri isso daqui. Foi o Usasetcom no Twitter. Ele foi uma das pessoas que me ajudou, no começo, a entender como é que funcionava o protocolo do GOIS 13, na época. Então, aqui é uma animação do furacão Dory. E aqui tem um gerado também com... Ele fez um software e ele está baseado no meu plugin que eu fiz open source para ingerir imagens. Então, aqui é uma imagem ingerida e ele construiu uma animação. Então, vocês podem ver ali embaixo o horário rolando aqui. Tipo, esse satélite transmite em uma frequência um pouco mais baixa. E bom, antes de ir para as perguntas, isso aqui está tudo disponível. Eu corri nessa palestra porque, cara, se eu dar muito detalhe, vou levar 20 horas para fazer isso aqui. No primeiro link que tem aqui, esse link aqui é o link do meu site. Lá tem, se vocês forem em Satellite Projects, tem lá a Satcom Projects, tem o GOIS Satellite Hunt. O GOIS Satellite Hunt foi meio que o livro que eu fiz sobre todo o progresso desde como eu montei o hardware até como é que eu montei toda a demodulação. Então, tipo, se vocês quiserem saber exatamente como é que funciona o protocolo do GOIS, cara, tem mínimos detalhes ali, explicando com o script em Python, mostrando como é que eu decodifiquei tal parte, como é que foi o progresso, até a parte de como, inclusive, gerar as imagens. Então, está tudo lá, descrito certinho. O site oficial do HackRF está aqui. O RTLSDR, então, se vocês forem comprar o RTLSDR, eu recomendo fortemente vocês comprarem aqui. Eles fabricam o RTLSDR lá, que é ali, geração 6. Eles têm um kit muito bom, que já vem com antenas para você receber, sei lá, rádio da polícia, receber bombeiro, receber rádio FM, enfim, qualquer coisa do tipo. Aqui está o meu GitHub, então, para quem quiser olhar os projetos, está lá. O Open Satellite Project não está lá, mas está na organização Open Satellite Project. Então, pelo meu GitHub, vocês conseguem achar lá. Tem da Libre RTLSDR aqui, que a gente tenta pegar as atualizações que o pessoal da Mail List não atualiza. O site do Airspire, para quem quiser. O LNFORAL é um outro amplificador que tem. E tem o site do Luigi, que é o super amigo meu, ele me ajuda a decodificar, a brincar com todas as coisas de RF. Aqui tem o meu Twitter, onde eu posto a maior parte das minhas coisas. Tem meu Telegram, eu estou no Security Cast, então vocês podem me chamar por lá também. E tem meu e-mail. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu corri bastante aqui e eu acho que eu vou abrir para as perguntas aqui. Então, pode mandar bala nas perguntas aí, eu vi que tinha bastante. Obrigado, Lucas. Parece bem legal o pessoal. Mandou muita pergunta aqui também. Obrigado mais uma vez aí. Excelente palestra. Vamos começar aqui com a pergunta do Ricardo Miranda. Você recomenda alguma literatura, site, curso sobre SDR? Cara, tem um site que eu sempre esqueço de marcar de novo. Eu vou postar no Security Cast lá, o link, que é um site, ele não é especificamente de SDR, mas ele explica exatamente aquilo que eu falei do número complexo, do IQ. E é uma didática muito boa, porque ele tem várias animações mostrando por que representar o sinal que você recebe como número complexo. E explica muito fácil. Para quem nunca teve contato com isso, ele explica muito bem. E não é uma matemática pesada, ele não entra muito nos detalhes de matemática. Eu vou postar lá no Security Cast o link e aí vocês dão uma olhada. Tirando isso, o melhor site que tem que ter uma porrada de tutorial é o rtlsdr.com. Eles não só vendem, como tem muito tutorial lá, muito tutorial mesmo. Para absolutamente tudo que você imaginar, você consegue procurar lá. Então, eu recomendo como fonte assim, cara, se você quer pegar um SDR e começar a brincar, vai para esse site, que lá tem muito para se divertir. Legal. O Lu, só uma pergunta aqui. Da mesma forma que você pega satélites apontados para a Terra, tem como pegar satélites igual você mostrou do Sol, mas outros apontados para outros planetas, galáxias, enfim, para fora do planeta? A maior parte dos satélites que estão apontados é que aí tudo depende para onde está a antena dele apontada. Tipo, por exemplo, o Góis tem uma câmera apontada para o Sol, mas a antena está apontada para a Terra. Você consegue, por exemplo, receber bastante coisa. Então, eu dei o exemplo lá da Voyager. A Voyager, obviamente, ninguém vai conseguir receber, porque a gente, a rede internacional de recepção da Voyager, tem parabólicas de 50 metros para receber, porque está muito longe, né? Mas sonda espacial, você consegue receber sim, tá? Tipo, tem bastante sonda. No Twitter tem um pessoal que adora ficar caçando sonda espacial. Tipo, caçar, por exemplo, a sonda Sorro, que está a, sei lá, alguns milhões de quilômetros da Terra, porque ela fica em volta do Sol. Pegar, sei lá, o sinal, por exemplo, da sonda que está orbitando Marte. Você consegue receber isso em casa. Você não consegue decodificar, porque o sinal que você vai receber vai ser muito fraco para isso. Mas você consegue, pelo menos, saber, tipo, cara, eu estou recebendo aqui, eu estou vendo esse sinal aqui aparecendo no espectro. E tem algumas características. Por exemplo, tem Marte. Marte, você tem dois Dopplers. Você tem o movimento da Terra. Três Dopplers, né? Você tem da sonda rodando em volta de Marte. Você tem do movimento entre Marte e Terra. E você ainda tem da Terra, da rotação da Terra. Então, você consegue notar, tipo, pelo jeito que está o sinal no espectro, você consegue provar que aquilo ali realmente é a sonda de Marte que você está recebendo. Então, você consegue receber, dá um pouquinho de trabalho, porque as frequências geralmente são bem altas, tá? Tipo, é banda X, banda, tipo, acima de 10 GHz, mas consegue. E tem bastante gente que faz isso, tá? Você não consegue decodificar, porque o sinal é baixo, mas você consegue, pelo menos, falar, cara, eu recebi a sonda em Marte em casa. Beleza. Tem três perguntas aqui que falam basicamente sobre o mesmo assunto. Do Alexandre, do João Lucas e do Caio. O Alexandre pergunta se temos sites para aquisição de antenas e acessórias para o Hack One RF. E o João Lucas e o Caio perguntam sobre onde comprar esses dispositivos de RTL e STR no Brasil. Tá. Cara, antenas, é assim, depende muito do que você quer fazer. Antena específica de frequência de uso, tá? Para a maior parte das coisas que você for fazer, as antenas que tem no RTL e STR.com, o kitzinho deles, funciona para quase uma faixa de 1 GHz, alguma coisa do tipo. Então, se você quer brincar com Bluetooth, quer brincar com clonar o controle do portão, que é, geralmente, que o Júlio Dalla Flora brinca muito com isso, essas antenas do RTL e STR vão te quebrar o galho por um bom tempo. Se você for fazer algo mais complexo, provavelmente você vai ter que acabar fazendo antena, tipo, que nem eu fiz para o Góes. Tá. Sobre o Brasil, o RTL e STR, o RTL e STR.com, eles têm um distribuidor oficial, por assim dizer, que é a Radiocon. A Radiocon, eles vendem no mercado livre, tá? Se você entrar no site do RTL e STR.com, na parte de venda, eles têm, tipo, venda local. Aí eles têm em alguns países. O Brasil é o Radiocon que o cara importa do RTL e STR.com e vende lá. E eles têm o kit também com as anteninhas. Se você quiser comprar na China, tipo, que o RTL e STR.com vem na China, fica mais barato, tá? Então, eu diria que se você comprar o kit completo dele, vai sair, tipo, sei lá, R$150,00 se vim da China. E se você comprar aqui no Brasil, vai ser uns R$350,00, R$400,00. A diferença de você comprar no Brasil é que, sei lá, na semana que vem você consegue isso daqui. Então, aí vai da sua escolha. Mas, STRs e antenas, cara, eu geralmente vou direto para o mercado livre, porque as antenas que você vai conseguir comprar vai ser antena de satélite e coisa do tipo normal de TV. E aí é sites de coisas de TV, tá? Tirando isso, é difícil de achar. Uma sugestão que eu dou quando você for procurar antena, procura, tipo, venda de antenas para a rádio amador. Porque as antenas de rádio amador servem, geralmente, para quase todas as... Você tem antenas para bandas específicas, mas elas funcionam para bastante hobby que você vai brincar. Lucas, uma outra pergunta do Gustavo. Fala que o novo satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas, referente ao transponder da banda KA, possui já vulnerabilidades conhecidas? Pergunta complicada. Essa é complexa, até deu falar numa live, né? Cara, esse satélite, ele está bem... subutilizado, né? Tipo, eles fizeram leilão, a maior parte não quis comprar nada. Mais por incerteza de operacional, né? Porque quem o pega é o governo do Brasil, tipo, é o exército. E o pessoal não tem tanta confiança de que o exército consegue manter um satélite desse a longo prazo. E aí, para a Telecom, especificamente, é bem importante isso aí. Eu não conheço nenhuma vulnerabilidade explícita, tá? Vale lembrar que, apesar de ser um satélite brasileiro, o sistema de segurança e tudo mais, nem tudo foi desenvolvido no Brasil, tá? Ele foi... O padrão de comunicação de segurança de satélite militar, geralmente, é bem alto. Especialmente de um satélite geostacionário. E eu não conheço nenhuma parte de vulnerabilidade, especialmente na parte militar, tá? Eu também nunca tentei receber ele para ver o que estão transmitindo, se é que estão usando. A parte de Telecom, aí vai depender de quem contratar. Porque a maior parte da parte de Telecom, eles são transponders lineares. Que é o seguinte, a empresa de Telecom transmite para o satélite e o satélite manda de volta para a Terra. Então, vamos supor, ela tem uma parabólica transmitindo a 45 GHz para o satélite. E o satélite vai mandar para todo mundo de volta a 10 GHz, que é a banda KU. A vulnerabilidade vai depender da Telecom, o que eles estão transmitindo. Então, eles podem, por exemplo, transmitir o mesmo protocolo da rede Iridium, de celular. A rede Iridium é toda cagada, cara. Tipo, é tudo plain text. Aí, beleza, cara, vai ser vulnerável. Ou eles podem usar, por exemplo, da rede de banda larga, o Began. Began, tipo, tem criptografia, ele roda sobre TLS, ele é autenticação GSM e tudo mais. E aí, é um pouquinho mais seguro. Então, o satélite em si, a única vulnerabilidade que ele pode ter, seria na parte de controle dele. Porque é um satélite já estacionado, ele tem um sistema de navegação. E você pode comandar o satélite para ele navegar e mexer na órbita dele. Essa parte provavelmente é vulnerável. Só que para você conseguir transmitir um sinal disso daí, você provavelmente vai precisar de equipamento de meio milhão de dólares, um milhão de dólares, ou até muito mais do que isso. E aí, a sua vulnerabilidade é a nível governamental. Tipo, não vai ser uma empresa aqui no Brasil que vai conseguir sacanear o satélite, ou uma pessoa. Vai ter que ser um governo de outro país, tá? Então, é bem complexo de avaliar, tipo, o que é vulnerável no satélite, porque o satélite não é um equipamento. Eles são vários equipamentos num negócio só, entendeu? Legal. Bom, a gente está com o tempo aqui já em cima. Lucas, vamos só fazer uma última pergunta. Assim, para fins de idade, o Marcelo Gomes que perguntou, para fins didáticos, seria possível implementar Wi-Fi com um desses SDRs? Sim. Com o Lime SDR dá para implementar Wi-Fi 2.4. Inclusive, eu estava tentando pilhar a comunidade justamente para a gente fazer isso, porque não existe Wi-Fi totalmente open source. Você sempre tem um blob binário lá dentro para controlar a placa Wi-Fi, mesmo na Intel ou coisa do tipo. E a ideia era, eu falei, mano, vamos pilhar de fazer um hardware Wi-Fi usando o Lime SDR. Ou seja, tipo, 100% da stack open source. O pessoal da Lime, cara, eles estavam, inclusive, dispostos a dar em Lime SDR para pessoas que quisessem fazer isso. Eu tenho, se eu não me engano, um pool, acho que de 2 ou 3 Lime SDRs que eu consigo alocar para essas pessoas através da Lime Micro. Eu não sei agora com o coronavírus, né? Porque talvez seja complexo de mandar, mas com o Lime SDR dá. Com o Rack RF, nem tanto porque ele é half-duplex. Mas Lime SDR e alguns outros, né? Tipo, tem o Blade RF, tem alguns outros que são full-duplex, dá para implementar sim. Só é pesado. Ele não é, assim, você consegue implementar para fins didáticos, mas no uso do dia a dia você vai usar muito processador para processar isso. para processar e usar, entendeu? Então, para fins didáticos é legal, porque você mostra como é que funciona a stack inteira, mas não é um uso prático, por assim dizer. Bom, Lucas, eu só tenho a agradecer a você. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo tempo da palestra. Uma palestra muito legal, o pessoal gostou para caramba. Tem muita pergunta aqui, pessoal, mas infelizmente a gente tem que passar para a próxima palestra. Quero agradecer de novo você, sempre muito solícito, Lucas, sempre ajudando a gente aqui na comunidade. Obrigado aí, pessoal, gostou. Obrigado a pessoa que mandou as perguntas também, que participou aqui da live também. Eu vou passar a palavra para o Alcion, para que ele faça aí o nosso papo do intervalo aí. E falou, gente, valeu aí por ter assistido. Postem as perguntas depois no seu QtCast mais tarde, que daí eu respondo lá. Legal, obrigado, Lucas. Valeu. Obrigado, Lucas. Valeu demais, como sempre. E aí E aí E aí E aí